Ainda falando, gente, sobre o resultado das eleições, o vereador Marcos Bazé do PSDB, ele foi o quarto candidato mais votado nas eleições deste ano. Ele conseguiu garantir a sua reeleição e já vai para o quarto mandato. Eu conversei com o vereador Marcos Bazé, que falou sobre a sua reeleição. Bom dia, obrigado, população translagoense, obrigado aos nossos apoiadores, né? É uma gratidão imensa no peito de conseguir chegar ao quarto mandato, né? Cheguei aqui na Câmara Municipal muito jovem, aos 34 anos, hoje com 46, a minha população me deu mais uma nova oportunidade e só aumenta o meu comprometimento. Tive uma votação maior de todas que eu já tive nessas eleições, isso quer dizer que o fruto do trabalho prestado nos quatro anos passados surtiu efeito, o povo escolheu, foi uma eleição muito dura para todos e eu sou muito grato a isso. Quero aqui deixar o meu carinho à atual gestão. Quando o prefeito vai bem, os vereadores vão bem. Eu acredito muito nisso, sempre fui um homem de base dos prefeitos, porque eu acredito que nós não temos que só criticar. Temos sim, temos sim que fiscalizar, temos sim que, onde tiver falhas, apontar as falhas, mas só que eu tenho também a grande missão de ajudar a trazer emendas para o nosso município, de legislar com força, de fiscalizar com serenidade e eu acho que isso aí a população soube escolher, soube olhar. Então eu sou muito grato pelo meu quarto mandato, quero deixar aqui um carinho especial à minha família Bazé, uma família tão unida. E aí nós nos unimos a outras famílias e foram 1.523 Bazézinhos por aí. Isso aí me traz uma responsabilidade. Essa campanha foi uma campanha muito massacrante, uma campanha onde teve muita fake news, machucou as pessoas, feriu. Eu nunca vi uma campanha assim, eu não experimentei nenhuma campanha dessa forma, foi a primeira que aconteceu. Eu saio dela machucado psicologicamente, mas muito focado no que eu tenho que fazer por vocês, por Três Lagoas, o crescimento. Eu venho de uma linha de educadores, eu tenho uma missão familiar, eu sou um advogado há 20 anos em Três Lagoas, ainda em exercício. Eu uno o meu conhecimento jurídico à necessidade dessas crianças que estão no nosso município, da educação infantil em especial, que tem o meu total respeito e carinho. Digo a eles que estamos mais quatro anos pela força de vocês e que contem comigo sempre, sempre. E o senhor pretende disputar a presidência da Câmara ou não? Eu sempre fui um homem muito fiel às minhas linhas partidárias, né? Hoje eu estou no PSDB, o partido do doutor Cassiano. É natural que eu irei escutar o meu partido, escutar o meu futuro prefeito que está entrando, né? E vamos votar naquilo que for melhor para todos, não para um, para o próprio imbigo, né? Eu acho que a gente tem que ter essa serenidade. Três Lagoas precisa de homens e mulheres técnicas. E com certeza o nosso partido deve indicar algum nome para concorrer ou vai compor com algum partido aliado ou em um nome de consenso. E eu acho que a casa tem que ter paz, a casa tem que ter tranquilidade. Aqui é o freio e contrapeso, a casa do povo. Não podemos mais dar para a população shows, baixarias. Os nossos eleitores não querem isso. Os nossos eleitores querem homens e mulheres sérias aqui. E eu acho que os melhores foram escolhidos por Deus primeiro, porque isso é bíblico, né? Toda autoridade é constituída por Deus. Eu sou um homem de muita fé, né? Sou um católico, acredito muito em Nossa Senhora Aparecida e ela nos ungiu nessa caminhada. Então ela vai ungir também para escolher o melhor nome. Não me coloco como candidato a presidente, coloco como um homem partidário, me coloco como um homem parceiro, né? Do meu partido e das coisas que eu acredito. Então o meu voto será uma pessoa que o partido sente consenso, porque eu quero uma casa legislativa sempre em paz, sempre com muita serenidade, produtiva, entregando para a população o que eles querem, né? Que é a melhoria, o crescimento da nossa cidade. É o meu sonho, é só esse. Parabéns pela sua reeleição, que o senhor possa fazer um bom trabalho no próximo ano. Amém, um grande beijo a todos, muito feliz e gratidão.